Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, por favor. Se é a primeira vez, se ainda não está inscrito, nos agracie com o coração, por favor. Hoje nós vamos falar sobre algo muito específico e muito direto. Vamos falar sobre o porquê que muitos não conseguem ter resultados no inglês. Uma pesquisa americana constatou que 80% do sucesso tem a ver com a mente. Então, isso significa que para aprender a língua inglesa, devemos primeiro trabalhar nossa mente. We must work. We must engage. You need to work your mind. Segundo o Ray J. Hogg, um dos caras que eu sigo, é Fortless English, ele diz, segundo as pesquisas que ele realizou, que o fracasso ocorre porque nós não trabalhamos a nossa mente. A nossa mente é quem comanda tudo. Então, 80% depende da nossa mente. E 20% do programa ou do plano. Então, o que você precisa fazer para aprender inglês, precisa trabalhar a tua mente. O exercício que nós vamos fazer hoje, é um exercício indicado por Ray J. Hogg, consiste no seguinte. Pegas um material, vamos supor, desde 10 minutos, uma fala, um discurso, leia esse discurso durante uma ou duas semanas. É isso mesmo. Duas vezes por dia. Se são 10 minutos, 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Se você tiver tempo, 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. É verdade que nós não teremos a disposição imediata. No início, vamos encontrar dificuldade. Mas não tem problema. Aproveita os momentos de ócio. O momento que você vai no banho, leva o telefone e coloca o áudio. Os momentos ociosos, coloca o áudio. Quando tiveres tempo, você deve sentar e acompanhar o mimic ou o shadowing. Esse é um dos pontos, essa é uma das técnicas que eu uso para poder aprender o inglês sem muito esforço, sem precisar decorar a gramática, sem precisar utilizar o dicionário. Dê um like e siga-nos e faça um comentário. What's wrong, Eric? I'm a little nervous. I'm always in this way in the first day in school. Or, you're not a long run. It's hard for me too. I'm glad you take this class together. Do you know anything about the teacher? Oh, a little. Someone told me she gives a lot of humor and you have to talk a lot in class. Oh, no. I'm afraid to speak in front of a lot of people. Oh, don't worry. Everyone's afraid at the beginning. But when you get no people and make some friends, it doesn't get better for me. I'm shy and I'm trouble speaking in front of a lot of people. And when I speak and I'm trouble speaking in front of a lot of people. Okay.